Jackbox Party Pack 10, um pacote divertido com alguns jogos de destaque O Jackbox Party Pack 10 é o décimo jogo da série de jogos de festa populares, e ele não decepciona. O pacote inclui cinco jogos novos e divertidos, cada um com seu próprio conjunto de regras e mecânicas. Dodô Remy é um jogo de ritmo em que os jogadores usam seus telefones para tocar junto com músicas. O jogo é um pouco complicado, mas é divertido e desafiador. Team Jinx é um jogo de perguntas e respostas em que os jogadores tentam adivinhar a ordem cronológica de eventos históricos. O jogo é divertido e educativo, e é uma ótima maneira de aprender sobre a história. Fix-Itaste é um jogo de desenho em que os jogadores se revezam para consertar desenhos ruins. O jogo é engraçado e criativo, e é uma ótima maneira de se divertir com seus amigos. Teco 2 é um jogo de desenho em que os jogadores se revezam para desenhar camisetas. O jogo é divertido e competitivo, e é uma ótima maneira de mostrar suas habilidades artísticas. Hipnotorios é um jogo de dedução em que os jogadores são divididos em grupos e tem que adivinhar quem é o hipnotizado. O jogo é divertido e desafiador, e é uma ótima maneira de testar suas habilidades sociais. No geral, o JetBox Party Pack 10 é um pacote divertido com alguns jogos de destaque. É uma ótima opção para festas e reuniões, e é uma ótima maneira de se divertir com seus amigos. Se você está procurando um jogo de festa divertido e acessível, o JetBox Party Pack 10 é uma ótima opção. O pacote inclui cinco jogos novos e divertidos, cada um com seu próprio conjunto de regras e mecânicas.